Quantas noites O sofrimento Aguardando a sua resposta Esta noite eu fiquei tão contente Sonhei com você querida Sonhei que estava a meu lado Alegrando a minha vida Acordei no desilheiro Abraçando o travesseiro Chamando pelo seu nome Aquela cena de amor Em uma cama vazia Veja que triste agonia Eu amei O rosto banhado em pranto A fronha toda molhada O homem sozinho na cama Não está com nada Acordei no desilheiro Acordei no desilheiro Abraçando o travesseiro Chamando pelo seu nome Aquela cena de amor Em uma cama vazia Veja que triste agonia Veja que triste agonia De um homem O rosto banhado em pranto O rosto banhado em pranto A fronha toda molhada O homem sozinho na cama Não está com nada O rosto banhado em pranto A fronha toda molhada A fronha toda molhada O rosto banhado em pranto O rosto banhado em pranto O rosto banhado em pranto